Bom, falando em águas, eu vou bater um papo com o Claudinei Pecois, que é presidente da Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do Guariroba. Durante essa semana toda, a gente está falando sobre a qualidade da água em Campo Grande, levando em consideração que a água também é um produto, é um bem humano, é um bem escasso, é um bem que precisa ser tratado, é um bem que precisa ser produzido, e os produtores têm uma total interferência nisso, uma vez que o Córrego Guariroba, a Bacia do Guariroba, que abastece a capital, está em área rural. E o Claudinei, que é presidente da Associação dos Produtores, para recuperar e conservar a Bacia do Guariroba, está aqui, porque nós tivemos no passado um assoreamento, ou um início de assoreamento do Córrego Guariroba, e foi preciso um esforço muito grande de entidades, da concessionária Águas da Guariroba, Prefeitura, Universidade Federal, o entendimento dos produtores, para que fosse recuperado esse passivo ambiental. E para isso, convidamos o Claudinei, essa semana já falamos com o professor Teodorico Alves, da UFMS, falamos com o Fernando Garaio, que é engenheiro ambiental, colunista aqui também da Águas da Guariroba, e agora veio o presidente. Bom, Claudinei, primeiro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder Campos, bom dia, equipe CBN, bom dia aos ouvintes também da rádio, Obrigado pelo espaço para a gente, para os nossos produtores rurais, falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa realidade. Até mesmo para mostrar o que vocês estão fazendo, o comprometimento de vocês, porque muitas vezes é fácil achar caça, tacar pedra nos produtores rurais, por conta de alguns passivos ambientais que são criados, ou que são gerados, às vezes até por falta de conhecimento, ou por desconhecimento. E esses passivos, eles acabam trazendo alguma interferência no meio urbano. Quando foi que vocês perceberam que precisava recuperar essa bacia do Guariroba? É verdade isso, Éder, a gente está falando a respeito do passivo ambiental que acaba sobrando um pouco para o produtor. É que as leis também vão mudando, as coisas vão acontecendo, e isso acaba acarretando mais coisa para ser recuperada, mais coisa para se fazer na bacia. Foi em 1985, quando foi criada a APA do Guariroba, ali foi observado na época que estava precisando recuperar aquela bacia, porque ali foi transformada em APA para a preservação da água para a população de Campo Grande. E foi notado ali que a água estava diminuindo ano a ano. Então, a promotoria, a prefeitura, vários órgãos tomaram essa iniciativa e criaram essa APA. Em 1998, foi criado o plano de manejo para a APA do Guariroba. Então, em 1998, foram técnicos, biólogos, várias entidades entraram no Guariroba e analisaram toda a extensão do córrego. E ali foi detectado o que precisaria ser feito para poder voltar a ter um volume de água maior para a população de Campo Grande. E de lá para cá também mudou a lei. Com essa criação da APA do Guariroba, nós, produtores rurais, todos os produtores rurais da região, tinham a obrigação de preservar 30 metros na beirada do córrego. A lei federal, né? Não, essa é a lei municipal. A criação da APA, área de proteção ambiental pelo município. E ali, toda a população do estado tem a obrigação de preservar 30 metros. Nós, por sermos da APA, passou a ser 50 metros. Então, ali, subiu 20 metros a mais das nossas... Da média aqui no município. No município da nossa APP. Não, só ali para a região da nossa APA. Só nós, produtores de água... Isso quer dizer que 50 metros do córrego não pode ser desmatado. Não pode ser desmatado. Então, o problema foi isso, que a gente já preservava 30. Subiu 20 metros a mais. Imaginar que esses 20 metros era tudo a área produtiva. O que está sendo recuperado, então, são 20 metros e não os 30 metros que você já preservava. É, então, os 20 metros a mais que foram, que veio para a gente depois da mudança dessa lei. Então, tudo era pasto. Era alguns produtores de peixes. Vocês tiveram que replantar nesses 20 metros. Nós tivemos que fechar, subir a cerca de 20 metros acima. Gente que estava tendo piscicultura, tanque, está sendo impedido de ter teto a área produtiva. O gado, claro, não pôde entrar mais. E o que era pasto virou uma obrigação nossa de restauração. Um entendimento, então. Então, já havia essa preservação de 30 metros obrigatória. Já havia essa preservação de 30 metros. Mesmo assim, havia, então, o assoreamento dos rios, do córrego. É. Atrapalhava aí a questão do volume de água, que abastece a capital. E para conter, então, esse avanço da diminuição da água, a Prefeitura elaborou um projeto de lei exigindo 20 metros a mais. 20 metros a mais. E, claro, como você disse, tinha vários assoreamentos, já começando por áreas erosivas. Aí o produtor está sendo... Áreas privadas. Então, e aí já era de áreas privadas. Aí os produtores tiveram que recuperar as suas áreas... Com terraços, curva de nível. Com terraços, curva de nível. E fizeram bacias para que essa água não fosse para o córrego. E os produtores tiveram apoio governamental para efetuar esses gastos, esses custos? Então, depois de... Isso foi em 98 que teve essa lei. Aí levou 12 anos para que a gente pudesse começar a receber ajuda para realmente efetivo. Então, nós tivemos 12 anos sendo cobrados a recuperar isso sozinhos. A partir de 2010 foi criado o Manacel Vivo, que é o Programa Produtor de Águas aqui para Campo Grande. De quem é esse projeto? Esse programa do governo? Esse projeto veio da ANA, da Agência Nacional de Águas, que viu um exemplo em Nova Iorque. Lá está um exemplo muito positivo dos produtores de água de Nova Iorque. Isso foi depois feito em extrema, Minas Gerais. Minas Gerais foi a primeira bacia a ser recuperada. Inclusive com o recurso vindo de São Paulo, porque ali muitas coisas... A água dali vai para o Cantareira. Então, São Paulo ajudou muito Minas financeiramente. Vimos esse projeto lá. Na época, a Associação dos Produtores Rurais da Bacia do Guariroba, criamos DVD, levamos para vários órgãos, para o Sindicato Rural... Pedindo apoio. Pedindo apoio para a gente trazer o produtor de água para cá. Fomos até a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Ela que estava levando esse projeto para a extrema e vimos a possibilidade de vir para cá. Então, foi um tempo de luta, 12 anos de batalha, de mostrar para os órgãos governamentais a importância desse projeto. Qual o resultado que vocês contabilizam hoje, depois de 12 anos? Então, é muito interessante ver isso. Hoje, essa semana, nós tivemos uma reunião muito produtiva com o secretário municipal do meio ambiente, Luiz Eduardo, os produtores rurais... Municipal? É, municipal. Veio também, estava o representante da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, estava presente nessa reunião. Porque o projeto foi lançado em 2010. De lá para cá, somente 15 produtores rurais participaram efetivamente do projeto. Quantos produtores tem ali na região? 65 produtores rurais. Qual o tamanho da área que compõe esses 65 produtores rurais? O Banancial Vivo, que é esse projeto, esse programa de reclamação. Que é uma luta que nós já estamos há 20 anos tentando... Falta consciência por parte do produtor? Você acredita que falta os produtores se enganjarem nessa ideia? Pelo contrário, Éder. Por isso que nós conversamos com o secretário essa semana. Pelo contrário, tem uma fila imensa. Todos os produtores da bacia já estão querendo participar. E por que não entram, então, no projeto? Foi o que nós falamos com o secretário. O que falta? Aí, falamos com a Agência Nacional de Águas. Nós estamos, desde 2015, tem uma fila de mais ou menos 35 a 40 produtores rurais esperando para entrar. Praticamente, fecha os 65. Ou seja, fecha quase os 65. Agora foi lançado um edital e eles queriam que mais pessoas participassem. Mas o que impede eles de participarem? Então, eles vão participar, só que já está começando a cair na descrença. Nós falamos isso com o secretário. Falamos, secretário, nós precisamos assinar quem está esperando. Já tem uma fila desde 2015 para ser assinado. Vamos entender melhor. Assinar o que e quem tem que assinar o que? Autorizar a entrada deles? Quem tem que fazer isso? A Prefeitura? A Prefeitura? A ANA? A Agência Nacional de Águas? Está na mão da Prefeitura agora. Os produtores todos já assinaram. Tem mais de 35 produtores que assinaram já a adesão, o interesse, levaram toda a documentação. E essa documentação vai vencendo. Ele já está há 3 anos. Quem coordena o projeto é a Prefeitura. Ela tem que autorizar a entrada desses produtores. É, a Semador. A Semador, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Qual o nome do secretário? É Luiz Eduardo. Secretário Luiz Eduardo. Vamos assinar esse projeto aí, para ajudar os produtores rurais, então, que têm interesse em preservar a água, a bacia do Guariroba. Porque isso refere-se à população de Campo Grande. Fica feito aqui o nosso apelo ao secretário, então. É, ele já se comprometeu, só falando, ele já se comprometeu perante os produtores na segunda-feira. Ele deu prazo de uma semana, para que a gente possa realmente assinar esse contrato. Então, tá, semana que vem a gente vai falar desse assunto novamente, para a gente ter certeza que foi assinado o contrato. Bom, nós conversamos aqui com o Claudinei Pecóis, ele que é presidente da Associação Recuperação e Conservação da Bacia do Guariroba. Obrigado, Claudinei. Muito obrigado, Peter.